TV Espírita Nosso Lar apresenta, programa Sementes do Bem, apresentação Anfari e Adriana de Lima, toda sexta-feira às 21 horas. Inscreva-se, curta, compartilhe e participe. Olá amigos da TV Espírita Nosso Lar. Olá, hoje vamos dar início com muita alegria a um programa semanal, né? Primeiro, boa noite. Boa noite. Então vamos dar início a um programa semanal, Sementes do Bem, onde eu, Adriana, farei a leitura, pequenas leituras, uma conversa simples, descontraída, e o meu irmão Anfari fará a reflexão musical. Então é com você, Anfari. Boa noite a todos vocês. Eu vou cantar a música Minha Prece, de Maria Dolores. Obrigado, Senhor, meu Deus, por estar sempre comigo. Por este amor tão amigo, por este amor tão amigo, que nos conforta na solidão. Agradeço-te o lar e a família, e essa paz cheia de ternura. Por me amar tanto sem censura, dando mais ânimo ao meu coração. Obrigado pela fé e a esperança Por esta luz que me ilumina Pela natureza que ensina A ter paciência na dor Obrigado, ó grande Deus Por ser eu sua criação Pela beleza da evolução Por merecer o seu amor Eu só vos peço, Senhor Força e humildade pra caminhar Coragem pra ser bom e te amar Coragem pra ser bom e te amar Na condição de simples aprendiz Quero conhecer todos os seus caminhos Seus passos quero seguir Seus passos quero seguir No presente e no que há de vir Pra que minha alma seja feliz Obrigado pela fé e a esperança Por esta luz que me ilumina Pela natureza que ensina A ter paciência na dor Obrigado, ó grande Deus Por ser eu sua criação Pela beleza da evolução Por merecer o seu amor Oh, 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 oh Por merecer o seu amor Oh, 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 oh Por merecer o seu amor E dando continuidade, então Eu vou fazer a leitura É a lição número 1 Do livro Sementes de Felicidade De Lorival Lopes A felicidade nasce na luta Ânsia natural do ser A felicidade surge do seu esforço e sacrifício Do equilíbrio do sentimento E do vigor da inteligência Não pense que a felicidade é uma quimera Uma névoa, uma ilusão Ela existe Mas não pode ser alcançada de uma vez Como num passe de mágica É preciso ir galgando degraus E ir melhorando-se aos poucos Pelo trabalho e pelo amor A felicidade total é o encontro com Deus Então, gente, é isso A gente conquista a felicidade aos poucos Com o nosso mérito Com as nossas conquistas Com o nosso trabalho O nosso melhoramento espiritual Ela existe sim A felicidade existe E a felicidade, na minha opinião São momentos Não é uma coisa palpável que você pega, não A felicidade existe em alguns momentos Então, tem tanta pessoa Tanta gente que fica vivendo uma vida inteira Em busca dessa felicidade E ela às vezes tá ali do seu lado E você nem percebe Muitas pessoas Perdem muito tempo Em busca de conquistar isso Perde até a saúde E depois, lá na frente Tem que gastar o dinheiro Que ela suou tanto Achando que esse dinheiro aí Era a felicidade Pra consertar a saúde Então, a gente tem que refletir muito nisso aí Compreender Que os momentos felizes Existem durante o dia todo Tem gente que fica amargo Amargurado E sendo que a felicidade Às vezes tá assim, ó Na sua mão E nem tá percebendo Então, a gente tem que agradecer Todos os dias Quando a gente abre o olho Já é uma felicidade enorme Porque você ganhou um dia inteiro De presente Né? Então, isso é felicidade Felicidade é você ter pessoas Ao seu lado Conversando Ter trabalho Ter as coisas assim Ao seu alcance Roupa pra vestir Uma aguinha boa pra beber Tem tanta gente que nem tem isso Aqui, ó Onde eu moro mesmo Tem um casal que vive ali na pracinha Às vezes eu fico pensando Gente E eu vejo eles rindo Esse dia ela tava cantando Uma mulher Felicidade Momento de felicidade Às vezes eu não tinha nem gente Tomar banho E a gente tem E às vezes a gente esquece disso Né? Vamos pensar melhor Viu? Vamos pensar todos os dias Que somos felizes É só a gente compreender isso Combinado? Então por hoje é só isso Fica a dica aí E vamos dar sequência Com mais uma reflexão Cantada Pelo Anfari Então é com você, maninho Bom, amigos Agora pra encerrar Mais uma reflexão musical comigo Eu vou cantar uma música Minha antiga Eu nem pensava ainda Em gravar esse trabalho Ela se chama Ponto de Partida Olha só que nome sugestivo Então vamos lá Eu não posso ficar Parado, sentado Esperando a vida passar Não se pode desistir Tão facilmente das coisas Pois na hora da verdade O difícil mesmo é se conter E deixar que as coisas mais simples Se façam presentes No seu modo de ser Essa força de opinião É o que torna clara a escuridão É o que faz ressoar aos ouvidos A voz da razão Tudo isso eu aprendi Nesse jogo invencível da vida É de um ponto final Que se faz ponto de partida Tudo isso eu aprendi Nesse jogo invencível da vida É de um ponto final Que se faz ponto de partida É de um ponto final Que se faz Eu não posso ficar Parado, sentado Esperando a vida passar Não se pode desistir Tão facilmente das coisas Pois na hora da verdade O difícil mesmo é se conter E deixar que as coisas mais simples Se façam presentes No seu modo de ser Essa força de opinião É o que torna clara a escuridão É o que faz ressoar aos ouvidos A voz da razão Tudo isso eu aprendi Nesse jogo invencível da vida É de um ponto final Que se faz ponto de partida Tudo isso eu aprendi Nesse jogo invencível da vida É de um ponto final Que se faz ponto de partida É de um ponto final Que se faz ponto de partida É de um ponto final Que se faz ponto de partida Boa noite pra todos vocês Fiquem com Deus Não é gente De um ponto final Que se faz ponto de partida Pense nisso Até o próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus Boa luz pra todos TV Espírita Nosso Lar Programa Sementes do Bem Apresentação Anfari E Adriana de Lima